E ano que vem tem mais, ano que vem tem mais Chegando aí no final do ano, mano, e o K-Drop também tá em clima natalino Se você quer aproveitar a promoção de Natalão no K-Drop, mano, não esquece de usar o cupom Pratas Pra você ganhar 0.55 e também 5% de bônus no depósito, beleza? É isso, rapaziada, link e cupom na descrição Tá rolando o seu deal dessa linda K que tá aparecendo na sua tela E pra participar é bem fácil, mano, é só você clicar no link da descrição Fazer todos os passos que tá pedindo aí, mano Lembrando que todos os passos são obrigatórios pra você participar do sorteio Depois de fazer os 3 passos, tá tranquilo, você já tá participando do sorteio É só esperar, mano Falta apenas 15 dias pra acabar, então não deixa de participar Clique aí no link da descrição, vai lá que é super rápido e fácil, mano É isso, rapaziada, tamo junto Cê é louco, o Nao de Gaúcho tá comigo, cê é louco, para Agora eu vou jogar só de on tap Nossa, os caras tá pulando pra Sem maldade Os caras tá, mano Puta que la merda, mano Calma, calma, calma Pera aí, eu vou me matar Já quebrou um aqui Vai, ó É que tem delay, olha aqui, ó 3, 2, 1, foi Nossa, mano, mas vai dar certo, vai dar certo Vambora, Kogu Só vamo, Kogu Nossa, eu tô, 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 tô na noção, tô na noção Pode ir pra, Kogu, pode ir pra que vai dar nois Pode ir pra, vem comigo, vem comigo Vem comigo, vixi, mano Tá cego dos olhos, Kogu Pô, aperta, senta na parte esquerda dela, Kogu Onde que tá, mano? A unha encravada, Kogu Vai, vai pra trás, Kogu Nossa, Kogu, hein, não Você errou, ela de Vem pra cá, Kogu Caralho, Kogu Deu uma pedrada nela Kogu, você tem quantas balas aí, ó Acho que agora vai Passou, passou Você matou a galinha, Kogu Não Não Pô, galinha se matou aqui Agora nós já não é culpa nossa mais Galinha se jogou, se matou, mano O que aconteceu, gente? Que isso, mano? Mano, a galinha se... Faltou ou a gente passou? Não, não passou não, mano Não, galinha se suicidou Não, galinha se suicidou Tô no meio do pagode, sabe, mano? Pelo amor de Deus, irmão Vixe, matei, foi o time, tio Não, não é possível, velho Não, não, ele tá cumprindo Que, não, tá certo Que essa foi, mano Matei meu amigo Matei vocês Aí, mano Aí, mano Aí, é pra, mano Sem maldade, pouquinho Esboca O Jara é o nome dele Cuidado Aí, não perde, não Agora que eu fui ver o tempo, ainda é segura Você é louco Ai, que maldade, eu peguei pesado Aí, mudou como você, felizagem Tchau, valeu Tchau, valeu Tchau, valeu Tchau, valeu Tchau, valeu Tchau, valeu Pode pegar, pode pegar Vocês gostam de uma sacanagem, né, chat? Vocês gostam, né? Da onde que você é, meu parceiro? Você é presente aí pro Brasil? Ô, eu sou do Brasa, velho De boa Ô, que lugar do Brasa Desse, mano Extenso país Isso é de Minas, velho Ô, Minas Terra abençoada Onde a minha filha nasceu Onde eu achei meu couro É, o bagulho Ai, que maravilha, mano Que maravilha Aí, um salve pro primeiro comando aí, rapaziada Certo? Tamo junto Não sei da onde é Mas forte abraço aí, leal Sincero, tá ligado? Ó, tem um mano que falou Qual que é o nome dele? É o Chazhead Caim, tô prestando prova pra medicina Mas tô muito nervoso Dá algum conselho aí, primo Primo, o conselho é aquela coisa, mano A confiança, irmão Eu espero que você tenha estudado bastante Pra sua prova de medicina Que deve ser uma parada importante pra você Então, mano Tenho certeza que se você fez o seu melhor Você vai entrar lá, tranquilo Mano Rabiscar ali, daquele jeito E vai sair com uma Vai sair com esse curso de medicina aí No Chaz, tá perguntando se tem rinha de galo Não, rinha de galo não pode, rapaziada Rinha de galo Agora eu lembrei que que é rinha de galo, entendeu? Rinha de galo não pode É um esporte que machuca os animais Entendeu? Não pode ter essa parada Não pode Infelizmente, a rinha de galo foi cancelada Peço perdão E obrigado aos defensores dos animais Por não deixar uma coisa dessa acontecer Que raro Ah, rapaziada, queria falar que eu tô muito feliz aqui, mano Junto de vocês nessa, mano Super partida com o meu mano Ale A gente tá se despedindo aqui da Sérvia Amanhã a gente tá indo pro Brasil E foi uma caminhada muito da hora Obrigado a geral que torceu aí, mano Que viu que a gente deu a alma Deu o coração E que vocês estiveram junto com nós Então... E ano que vem tem mais Ano que vem tem mais Isso, manda o coraçãozinho no chat Manda o coraçãozinho pra nós no chat, família Manda o coração Manda o coração Vazou Manda o coração que vazou Manda 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 Isso Agora eu vou pro lado TR, rapaziada Lá do CT é o mais forte nesse mapa, pra saber, né Eu vou ter que ser obrigado Live, live Já ganhou, Caí, não? Tirou 8%, né? Será? Acho que não Vamos ver Vamos jogar o último aqui Tamo jogando mesmo Claro, claro Eu tava conversando com você Enquanto eu tava marotando Não, valeu Ó a bola aqui, ó É a bola, moleque Pode pá É ela Se pá é a bola É moleque, é ela É ela Aí, jogador Vai buscar a bola, pai Cê é louco De tribela Cê é de tribela Oi, Cogu Cê é louco Cê viu? Não, não, Cogu Aí cê isolou a bola, Cogu Volta Aqui, ó Ai Ai, 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 ai Nossa, mas aí cê isolou pra lá, Cogu Aí, aqui Aqui que eu tô dando defesa Aí, moleque Para aí, desgraçada Para aí, sua puta Aí, pronto Que isso Vamos direto, mano É agora, é agora, Cogu Agora eu vou chamar nos peitos mesmo Agora eu vou bater no peito Vou mostrar pra que que nós veio Vou mostrar pra que que nós veio Eu vou mostrar pra que que nós veio Eu vou mostrar Eu vou mostrar pra que que nós veio Eu vou mostrar pra que que nós veio Eu vou mostrar Eu vou mostrar pra que que nós veio nessa porra NÃO! NÃO! NÃO, MANO! NÃO, MANO! 5 monotov e 2 flash. 400... 400 vai 2, sobe sim, 2000. 2 flash, 200, 2000 e 400. É a opção 1. Como é que faz? Na opção 1. Tem que chegar nela, vem cá. Entendeu? Ah, moleque, nós é monstros do bagulho. Matemática é comigo mesmo, matemática. Vamos lá, 5 granades, 300 vai 3, sobe 1, correio 2, vai 4. 1.500... 1.500 vai 1.000, 1.500 vai 1.000, 2.500. Tudo errado. Não, calma aí. 4.000, 5.500, Cogu. 5.500, vem comigo, vem comigo, Cogu. Vambora, vambora, vambora. Nossa vida vai fazer falta no final. Tem um lado que leva pra escuridão e o outro tem um rumo aqui, véi. Vambora pra esquerda, Cogu. Caralho, que bundinha, Cogu. Ó, cê é louco. Cê tá com as espadas nas costas, Cogu. Igual o tetaruga ninja, tá ligado? Ixi, se jogou. Mano, toma cuidado com essas galinhas, mano. Com esses coelhos aí, ó. Ó a bola, ó a bola. Nossa, ruxaram. É, 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 não dá. Já vai. Mano, pula, tá risado todo, hein? Tá pronto? Vambora, vambora. Ufa, ufa. Tô igual o Spider, man. Ele, Anderson Silva, joga. Ó, 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 ó. Ó, ai, 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 ai. Ó o Spider. Ó o Spider, moleque, cê é louco, parceiro. Eu até cuspi no bagulho. Agora é minha vez. Heeeey. Acertei todos vocês ainda. Ó o Contra o Spray. Ó o Spray Control. Nossa. Mano, eu tava pulando ali pra direita, isso apareceu. Ah, eu quis demais. Aí. Aí eu cha... Aí eu chapei, aí eu chapei. Aí eu chapei. 2, 08. POOOOOOCHA! Nossa senhora! Que isso! Um recado pra você mesmo, Karine. Queria falar o quanto você é maravilhosa, linda e gostosa. É... Todas essas qualidades maravilhosas aí... Estou olhando dentro do seu olho. Lembrando do quanto o Karine e amor o papai tem. Falar que o papai tá chegando. E que é tudo isso aí. Se prepara, hein? Se prepara, hein? Papai Noel tá de saco cheio. Foi mal, Beto. O papai empolgou. Sabe como é, mano. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.